Senhor Presidente, eu solicitava à mesa que pedisse ao Sr. Deputado Elvio do Partido Socialista que enviasse de imediato a lista dos dirigentes do Cesar Am, que de manhã defendem uma dama e à tarde defendem outra dama. Para que a sua acusação não fique no ar e não se trate apenas de maldecência, era bom que o Sr. Deputado fosse até o fim na acusação e apresentasse a lista discriminada com nome e cartão de identificação dos dirigentes do Cesar Am, que de manhã defendem uma dama e à tarde defendem outra. Muito obrigado.